Quebrar a dureza dói. Abrir espaço para a vida passar pode ser difícil, mas mais difícil que isso é viver uma vida se escondendo, não permitindo que o coração cumpra o seu papel. Amar, no fundo, é isso que todo coração quer. A sua seriedade, que provavelmente é fruto de dores profundas e traumas armazenados, não é uma licença que evitará coisas difíceis e nem fará o momento ser mais fácil caso algo aconteça, coisas acontecem, e ainda bem, porque é para isso que a gente está aqui, experiências. O excesso de controle também não impede a morte de chegar. No fundo, vamos descobrindo que na verdade não temos nada a perder. A vida não precisa ser levada tão a sério, descontrair é abrir espaço para ela passar. Lembre-se, a vida gosta de quem gosta dela, de quem encontra em si mesmo a capacidade de se encantar, ser um eterno curioso. É tempo de nos encontrarmos com a nossa espontaneidade, trazer um pouco da criança que já fomos um dia para o adulto que estamos nos tornando. Esse é um chão que pisamos a vida inteira, mas que por vezes as nossas contraturas nos imperem de enxergá-lo, mas isso não significa que ele não exista. Permita-se, abra espaço, acredite sempre. A capacidade de renovação da vida pode te surpreender a cada segundo vivido.